A equipe de reportagem da TV Cidade Record veio visitar o conjunto residencial Dom Osório 2 para ouvir os moradores que estão ali reunidos e entrar em contato com a equipe de reportagem para falar do problema dessas casas que estão ao nosso redor aqui. Esse conjunto habitacional foi entregue em parceria com a Caixa Econômica Federal no mês de junho de 2013. Mas o que era para ser um sonho dos moradores tem se tornado cada vez mais um verdadeiro pesadelo. A gente veio para mostrar alguns problemas e o porquê de tanta reclamação destes moradores aqui do conjunto habitacional Dom Osório 2. O problema é que a verba veio de piso para quase todo mundo. Só que o que acontece, eles não falaram para nós que iam colocar piso. Só que eles não falaram, a gente pegou e colocou. Como é que você vai entrar dentro de uma casa sem piso? Você entendeu? Aí para depois você tirar e colocar de novo. Aí eles estão colocando piso nas casas que não tinha e a gente, como é que a gente fica? Cadê o nosso dinheiro? Cadê o nosso piso? Como é que eles fez? E o que acontece? Na casa do meu pai, o dia que eles passaram pegando o nome de quem não tinha piso, ela colocou a casa do meu pai. O dia que foi entregar o piso lá em casa, na casa do meu pai, já tinha um piso. O cara não quis descer o piso. Cadê o piso da casa do meu pai? Ele roubou. Alguma coisa ele fez. Não sei quem roubou. Se foi construtora, se foi Caixa Econômica, se foi Prefeitura, não sei. Sei que alguém está roubando o nosso piso. Nós queremos receber o nosso piso. Dona Elcimar, a casa foi entregue para a senhora em junho do ano passado, desse jeito aqui? Sim, dessa forma. Dessa maneira que ela se encontra aqui. Só a cozinha na cerâmica e o banheiro. E nada mais. E o restante da casa no contrapiso, no chão batido? Sim, no contrapiso. Dada a forma que está aqui. Agora, dona Elcimar, a senhora não é uma das moradoras aqui, como a gente viu alguns exemplos, de que pagaram por conta para botar o piso. A senhora deixou assim. O que foi falado para a senhora em relação a isso aí, a solução desse problema? Em primeira mão, eu deixei dessa forma, primeiro porque eu não tinha condições. E em segundo plano, assim, ninguém falou nada sobre se podia ou não colocar. Foi entregue. A única coisa que nos falaram é que não podia mexer na estrutura da casa. Colocaram cerâmica na casa da minha vizinha aqui do lado, nas outras casas tudo, na casa da outra ali e na minha ainda não chegou. E olha a situação que está. Hoje eu estava com essas coisas tudo para o lado de fora. Tudo. Para esperar eles virem colocar e nada. Até agora nada. E o problema nesta outra residência é esse aqui. Aqui foi colocado o piso, como lá na casa de Elcimar, na cozinha e no banheiro. O resto ela teve que fazer por conta. Mas o piso que foi colocado pela empresa aqui, a gente nota que é de péssima qualidade. A casa foi entregue em junho do ano passado e a situação do piso já é essa aqui. Ana Genaro, tem um problema aí, uma história das tintas também. O que é isso aí? A história da tinta é o seguinte. Eles estão colocando o piso e pintando as casas novamente. Quer dizer, então, nós não temos direito nem da tinta. É brincadeira, não é? É um prejuízo a mais. Além do prejuízo do piso, o prejuízo... Porque eu acho que assim, já que eles... Veio a verba, veio. Isso aí tem certeza que essa verba veio. Então, por que eles não repassam a cerâmica e a tinta para a gente? A gente não está aqui querendo dinheiro, você está entendendo? A gente quer a tinta e a cerâmica. Eles dão para a gente. Por quê? Não é isso aí? Muitas vezes vão entender do lado errado, mas não é. Agora, coloca piso, pinta e as casas da gente ficam do mesmo tamanho. Sendo que nós todos somos moradores, nós todos pagamos, nós todos temos direito. Porque se nós não pagar a prestação também, eles vêm em cima da gente, não vêm? Vereador, não existe uma lei municipal que determina que todo o conjunto habitacional que seja entregue ao morador, o mínimo de estrutura, um piso no chão, a gente entende que é uma coisa mínima, vereador? Sem sombra de dúvida. O que está faltando, eu entendo, pelo que eu percebi aqui, ouvindo os moradores. Me convidaram que eu viesse aqui, estou aqui representando a Câmara Municipal. E nós vamos estar tirando aqui uma comissão, vamos junto. A prefeitura tem responsabilidade aqui sim, até porque se qualquer morador sair da casa, quem vai vir tirar ela, tomar a casa é a própria prefeitura. Nós vamos estar procurando o secretário Hildo, juntamente com a Caixa Econômica Federal e os moradores, para que eles conversem com a população. Não é chegar aqui com a pranceta, como foi colocado, aqui pode, aqui não pode. Então, sem sombra de pressionar os moradores. Tem gente aqui que me mostrou que coisa que é um absurdo. Está na Polícia Federal a situação aqui. Então, a prefeitura tem que tomar ciência sim, e a prefeitura chamar para si essa responsabilidade. Eles obrigaram a pessoa a vir morar. Como que você entra para dentro de uma casa com criança pequena, sem mínimo de infraestrutura? Cada um está aqui, estão pagando, fizeram financiamento para melhorar sua casinha. Agora vem a empresa aí, depois de sete meses, e vem colocar o piso, e de uma maneira, sem conversar com ninguém.